Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom, porque hoje eu vim aqui pra nós reparar no cabelo dos outros Deu uma fuçada na internet, fubá, pra nós poder reparar na turma que tá tentando alisar o cabelo Porque se o nosso não dá certo, às vezes o 10 não dá também Então viemos reparar pra que nós pague a internet pra isso, não é verdade? Pra ver a turma se estrepar Eu vou procurar vários aqui, fubá, pra nós dar uma olhada O que não é justo um negócio desse? Cês gostam também, fubá, de reparar no cabelo dos outros? Cês ficam fuçando na internet vídeo de alisar cabelo? Cês ficam felizes quando a turma não alisa? Fusão tem vergonha na cara Então se inscreva, fubá, eu fico tão feliz que vocês se inscreva Ai, tem hora que eu não sei nem como que eu agradeço Vocês que tão inscritos nesse canal, escreve, por favor É só apertar o dedo, não vai doer Se eu jogar uma praga nessa jaguarada que não tá inscrito Cês vão ver que jeito que vai amanhecer o cabelo de vocês amanhã Ai, credo, eu não jogo praga, não mentira, mas escreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que cês gostam desses vídeos Aperta o sininho também, fubá, pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos reparar no cabelo da turma agora, fubá do céu Vamos ver esse daqui, espera aí Olha lá, ó, tá um cabelo desgranhento, não tá? Olha lá, passou o produto Tá secando Ai, isso aí muito rápido Ai, vai passar outro produto Produto branco Olha lá, gente do céu Ai, imagine nós com um cabelo desse Ia ser um estouro da beleza Cês viram? Cabelo da Mona Lisa Nós é a Mona Crespa, a Mona enrolada A Mona do cabelo ressecado, a Mona do cabelo estourado A Mona do cabelo que, olha, só Deus que me perdoe Vamos ver esse daqui, ó Parece que tá uma panha Olha lá Passou o produto, penteou Passou o secado Olha, olha a chapinha Mas tá criando um coqueiro Ah Cês viram? Um cabelo ressequido desse se consegue alisar o nosso Então faz um espetáculo Não tô aceitando Gente, olha lá Ah Não tô aceitando, só isso Deixa eu ver esse Nossa, esse cabelo não vai ter jeito, não Eu tô sentindo que não vai ter jeito Olha lá, ó A tesoura tá pedindo arrego, né? Mas não tá alisando esse Tá rapando no couro Vai ficar liso ali É o couro dele, né? Será que vão alisar? Ah, não Não é possível Eu quero que mexa nessa parte de cima Nesse crespo ali, ó Nesse crespo crespíssimo Tá passando um líquido Pra amolecer, né? Ai, eu quero que mexa no crespo Pra não ir ver, pão do céu Agora vai passar alisando Tá dando uma roçada por cima O que é isso? Ah Não alisou nada Olha, do mesmo jeito Só deu uma roçada por baixo Aqui pra engambelar a turma, né? Eu se eu fosse um cabeleireiro Voltasse com o cabelo mais crespo Do que eu cheguei Eu dava um escândalo na frente do salão E não ia sentar um negócio desse Olha esse cabelo, fubá do céu Olha nosso sonho de beleza Imagine nós com o cabelo desse jeito Jogando na cara da inimiga Olha esse brilho Não precisa de espelho Mas na casa O marido dela acho que penteia o cabelo Olhando pro cabelo dela Meu Deus Ai, queria ir lá na Porta da Esperança Pedir um cabelo desse Se você não ia falar que lá era a Porta da Esperança Não era a Porta dos Milagres Ai, ai, se eu tivesse um cabelo desse, senhor Só fazer assim, eu tirar da testa Falar, ai, meu cabelo tá me atrapalhando Não vi esse Fubá Não, ai Gente, vocês tem que escutar isso Olha o barulho do cabelo tostando Escute isso Não é como é que eu tô fritando o ovo aqui em casa? Meu Deus do céu Chegou a cheirar pior e cozido Ai, fubá Será que é lisa? Já quase tentando já Gente, que moça louca Mas nunca com fácil de no meu cabelo Não sei se alisasse Eu acho que eu fazia Mas o dela não alisou, né? Se o dela não alisou, não vou fazer Nossa, mas Mesmo com aqueles caldeirão fervendo água Vindo Tuf, 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 tuf Seis sozinha? Se alisasse, eu sei que sei sozinha também Vamos ver esse aqui Ah, se der jeito nesse cabelo Tem que dar no nosso Ah, não, mas parece que já tá alisando É essa chapinha boa dos Estados Unidos, né, que eles usam Olha lá, fubá do céu A moça Uma japonesa, praticamente, né? Nossa Olha que cabelo lindo Olha lá Com brilho ainda Oi Ai, adorei o cabelo dela Vocês adoraram? Mas também não pode ameaçar chover perto, né? Ai, vai falar que não é verdade É verdade, fubá Já não pode negar Essa moça deve andar com a sacolinha no bolso Pra qualquer coisa Olha lá, já tum na cabeça Imagina se parasse assim mesmo Amanhã mesmo Ia lá no salão dos Estados Unidos Ai, ia assim, né? Ia que jeito De jegue Meu dinheiro malemado Dá pra chegar na cidade vizinha Mas quem sabe um dia, né, fubá? Lá no Vort Tudo nós dos Estados Unidos, assim Um avião cheio de nós Jogando cabelo assim no Brasil Sai a notícia, né? Desce em Copacabana Uma fubazada do cabelo liso Ninguém sabe de onde veio Todas lindas, loiras e japonesas E ricas, né? Que não basta só ter o cabelo liso Não tem dinheiro pra comprar um copo d'água Olha esse cabelo Dois andar aqui, ó Vamos ver Se dá jeito nele Olha, passou o produto Queria saber Esse deve escrever o nome do produto, né? Se for caseiro, nós já tentamos Se for mais zeno, nós já pegamos a caixinha já Olha lá Nossa, mas foi muito rápido Na hora que eu vi, tava liso Pisquei, tava liso, fubá Deu nem tempo de ver o que ele tava fazendo Ai, eu queria tanto passar um produto desse no meu cabelo Mas será que fica? No avião passar alisante Ficou o que é mais lindo Depois de duas horas, fubá do céu Eu parecia um leão do norte Então é o cabelo mais feio que ficou Vamos ver esse Ah, mas esse não... É peruca? É peruca É chicrete, meu Deus Deve ser... Ai, ping pong tutti frutti Da época que tinha figurinha do rei leão Quem lembrou disso, tá no grupo de risco Olha lá Ah, esse não é alisamento Tão arrancando chicrete do coco dele, né? Ai, que judiação, meu Deus Ai, que dó Se eu fosse a mulher dele, mastigava na cabeça Ai, credo, nunca jamais Ficou liso, mas ficou liso a careca dele Um oferecimento ping pong Vamos ver esse Ai, fubá do céu Olha lá, derreteu o cabelo Esse já alisou, né? Quer dizer, tentou alisar Olha lá Cabelo sai na mão Tá podre Ai, que judiação Um cabelo loiro de um homem tão bonito Se fosse feio, né? Que deixasse que... Não é o que resolve Mas um abonito desse Olha lá Cabelo puxa que nem um elástico Se pegar uma mecha, colocar no sling Dá pra caçar passarinho Não dá pra caçar passarinho Eu não gosto que caça Mas dá pra usar o sling pra alguma coisa Acabou com o cabelo dele Vou ver esse daqui O que você tá... Passou o produto já? Ai Olha lá, fubá Pegou fogo no cabelo Meu Deus do céu Será que esse fogo alisa mesmo? Gente, se fogo alisasse o cabelo Não tinha bombeiro crespo Mas olha Tocar o fogo Ai, rapaz, corajoso Senti o cheiro de pior e tostado daqui Imagina as lindas Deve estar topocando assim, né? Pap, pap, pap Vocês tinham coragem, fubá? Olha lá A turma lá atrás Tá torcendo pra pegar fogo mesmo, né? Meu Deus Mas nunca nessa vida Eu ia deixar tocar fogo no meu cabelo A gente já não é o estouro da beleza Andar com o cabelo queimado Não é demais Você quer fazer um teste Se a sua amiga presta Você leva ela lá no salão E manda tocar o fogo no cabelo Se feder galinha queimada É que ela não é flor que se cheira Queimada No meu caso ia feder anjo queimado Certeza E assim Vamos ver esse outro aqui Ai, fubá do céu Olha lá Derreteu o cabelo da mulher Ai, saiu tudo Os cabelos que tá na cabeça Ainda porque o pior E tá segurando na mãozinha do outro Assim, ó Vamos deixar cair E falar Meu Deus, não me abandona Eu, se fosse ela Passava tesoura Que não adianta ela querer salvar, né É que nem pano velho Passou no chão Rasga tudo Isso aí não é cabelo Isso aí é uma estopa, né Ai, que dó Essa mulher Que a Lisandro Será que ela passou Pra não passar Fubá do céu Devia falar o nome, né Às vezes é Essas receitas caseiras Com maiseno estragado Vocês que tem mania De trocar ingredientes Olha o que pode acontecer Não troque ingredientes Que eu sei Vocês são loucas de trocadeira De ingredientes Que eu sei Vamos ver esse Alisamento brasileiro Olha lá Que produto que é esse Que nós não conhecemos Fubá do céu Olha lá Alisado brasileiro Vocês viram? Mas não pode um negócio desse Nós aqui no Brasil Brasileiro Brasileiríssimo Tudo Crespo A boneca do outro país Passando Olha Gente, vocês conhecem Esse produto do alisamento brasileiro? Aliás, já tem um vídeo Aqui no canal Fazendo o tar Do alisamento brasileiro Que eu já testei pra vocês Deu uma olhada depois Só que era caseiro Mas não sabia Que vendia um produto De alisamento brasileiro Assim, no pote Bem que eu preferia O alisamento japonês Né, querido Essas coisas de brasileiro É tudo no truque Meu Deus Olha Como estamos Olha isso aí Nossa, cabelo seco Tá liso Mas tá numa situação de frágil Que se soprar É que nem aquele dente de leão Sai tudo cabelo a cabeça Assim, ó Ah não, é uma peruca Que não deixa de ser seca também Né, uma peruca sequíssima É plástico puro, né Colocar fogo perto Chega a pingar Se olha no meio fio Tá escorrendo Que nem enxurrada Assim, ó Ai, gente do céu Acho que a nossa vontade É alisar cabelo Eu vou falar a verdade Quem quer alisar cabelo Vai atrás de tudo, né Qualquer hora eu volto No alisamento aqui Pobá Eu não fiz mais Porque não alisa Eu acho que eu já passei tudo Quanto é mantimento Quanto é no meu armário Mas qualquer hora eu volto Pobá Mas aqui embaixo tem uma playlist Só de alisamento Pra vocês Já tentei com tudo Pobá Minha cabeça tá avaliada Numa cesta básica Do governo ainda Eu espero que você tenha Se divertido hoje Porque o mais importante Pra mim é que você se divirta Aqui no canal Pobá Traga mais gente pro canal Isso é muito importante Traga a sua vizinha Converta ela Pobá do céu Faça pular pra cima Aqui do lado tem dois itens Assistam um dos dois Que você pode gostar Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria Bastantão Pobá Eu quero tudo Seis felizes Nem que esteja com problema Pobá do céu Coloca a música que você gosta Coloca um vídeo que você gosta Coloca o meu vídeo Se puder E sorria Tchau Pobá Até o próximo vídeo